Música Ah, Beto, estamos aqui, ô! Zingadores! E viemos vingar mais um problema na região sudeste, é ou não é? É isso aí! Beto, estamos na Vila São Raimundo, zona sudeste de Teresina, pra mostrar a triste situação, olha só, desse campo abandonado, claro, ruas sem pavimentação, e a sociedade tem reclamado, tem pedido pros vingadores aqui, a gente veio, pra mostrar essa triste realidade, olha! Tô querendo que a gente, a galeria aí, dê uma mais estrutura aí pro campo aí, porque a estrutura do campo aí tá, o movimento tá muito ruim, a parada aí, faz tempo que coisa era parada aí, Beto, nunca, o metrô nunca parou aí pra sociedade, fizeram sa, fizeram sa, fizeram sa, fizeram sa, essa parada aí, pararam a obra, nossa sociedade aí, porque nossa sociedade aqui tá desse jeito aqui, o movimento aqui do campo. Aqui mais na frente tem a Avenida do Zipê, não é verdade? E ali tem a parada do metrô, que nunca foi inaugurada, claro, é um descaso com a sociedade, uma galeria a céu aberto, Beto, a situação é complicada, muita gente já adoeceu no local, vambora! A gente tá aqui de frente à galeria pra mostrar a situação, muito lixo no local, olha só, meu Deus do céu, até capacete, de quem será esse capacete? Será que é do Repórter 10? Mais um flagrante do Repórter 10. Muita gente tem adoecido no local, a sociedade da Vila São Raimundo tá reclamando, sem dúvida nenhuma, e imagina isso, Beto, quando chove, como fica essa situação? O que eu espero é que eles vão fazer, que façam alguma coisa por nós, não se lembra só do nosso roto, né? Eu fui aqui que a gente tá precisando muito é aquela parada do metrô, porque a gente vai pegar o metrô, é longe, aí é muito riscoso, que é lá de Barra Ponte. Muito riscoso desse jeito, né? É, é muito riscoso. E olha só, mostra a situação da viúva, a viúva chega nas casalheias, não pede licença nem nada, já chega, e tá assistindo quem? Mostra lá, tá assistindo quem? É a viúva. Olha ali, tá mostrando quem? Tá assistindo o Beto. Tá assistindo o Beto Rego. É o meu chefe. Babão! A gente continua mostrando, Beto, também a situação dessa rua, que não tem pavimentação, e é ruim por causa da poeira, Beto, que sobe, muita gente tem problemas respiratórios, e até a viúva aqui na zona sudeste arrumou... Gostou, viúva? Amei, é muito lindo ele. Mostra aí, ele. Nós somos os... E viemos enganar mais um problema na região sudeste, é ou não é? É com... É com você, Beto. É o meu chefe. Ai, 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 ai.